com o MTSP, com o MTSP e com tantas organizações de luta do povo brasileiro. Seu recado para esse povo de luta aí, índio! É isso aí, Jorninho! Lula livre! Lula livre! Democracia quando? Lula livre quando? Lula livre! 30 dias da prisão ilegal de Lula e o povo brasileiro, a classe trabalhadora, segue resistindo e nós vamos chaparar esse país para devolver a democracia! A nossa luta tem que carimbar os golpistas, os campeãs, os campeãs, os campeãs e os banqueiros. Eles são os responsáveis pelo desemprego no Brasil. Eles são os responsáveis pelo aumento da miséria extrema. Eles são os responsáveis por milhares e milhares de pessoas que estão no desalento. Eles são os responsáveis pela queda brutal dos investimentos públicos. E é por isso que eles prendem Lula. É por isso que eles não querem eleições sem fraude. Porque eles querem manter o desmonte do Estado. Eles querem manter o fim dos nossos direitos. Querem entregar o sistema Eletrobras. Querem acabar com a aposentadoria do povo para entregar a previdência pública para os bancos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós vamos seguir a luta. E a nossa luta é concreta. A defesa da democracia. A defesa de Lula livre. É a defesa de empregos com direitos. É a defesa de vida digna para mulheres e homens nesse país. Portanto, Lula livre! Lula livre! Como fizeram aqui os companheiros do MTSD que ocuparam aquele triplex e demonstraram a mentira de Sérgio Moro. Viva o MTSD! Viva a Frente Povo Sem Medo! Viva todas as organizações que lutam pela democracia, pela liberdade do presidente Lula e pelos direitos sociais e trabalhistas. Estamos junto com os companheiros da CUT, da CBB, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Esse é o recado e o abraço da intersindical central da classe trabalhadora. Lula livre! Valeu, Hidro! Esse é o recado da intersindical. Todos juntos na luta pela democracia, na luta pelos direitos, na luta por Lula livre! Eleição sem Lula é? Não! Eleição sem Lula é? Não! Eleição sem Lula é? Não! É isso aí, cooperada! Vamos que vamos! Luizinho! Luizinho da Nova Central! Você pode dar aqui a sua canja para os manifestantes? Luizinho está sem dó, Sérgio Móvel. É efeito do 1º de maio, né Luizinho? Agradecemos a presença do Luizinho, dirigente combativo dos condutores aqui de São Paulo, sempre na luta, da Nova Central sindical. Ó o fio, ó o fio, ó o fio! E a Bebel, Bebel está aí? A Bebel, para nós, está aí muito baixo, hein? A Bebel, venha dar um recado aqui dos professores paulistas. Categoria combativa, sempre na luta. Chará do caminhão, dá uma paradinha aí para a companheira poder subir. Dá uma paradinha, chará do caminhão. A companheira Bebel, que entre outras... Adilson da CTV, nosso companheiro de luta, irmanado na luta. Adilson, sobe aqui no carro de som, Adilson. Por favor. A Jandira... Jandira Uerrara, da nossa executiva nacional aqui de Diadema, o sindicato da Jandira, o Sindema. Vem aqui dar um plato, a nossa base mobilizada em defesa de Lula livre, Lula inocente. Direito de Lula ser candidato a presidente. Porque se ele for, adivinha quem vai ganhar, gente? Lula! 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 Olê! 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 Olá! Lula! 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 Pessoal, que estão na lateral, segura um pouquinho pro caminhão de som aí. Não sei se não, daqui a pouco nós vamos ter bastante pessoas na frente do caminhão. Segura um pouquinho nas costas lateral. Dando continuidade aqui a nossa saudação, que está bonita a nossa marcha. Queria convidar a companheira Gabi, do Levante Popular da Juventude. Cadê a Juventude aí? Juventude de luta! Juventude guerreira por Lula livre! Gabi, por favor, dê o recado da juventude. Boa noite, lutadoras e lutadores do povo brasileiro! Boa noite! Primeiro, eu queria saudar aqui o sindicato dos metalúrgicos do ABC, que continua sendo dos principais palcos do Brasil na defesa da democracia. Também gostaria de saudar esse ato, que assim como o 1º de maio, representa que mesmo Lula preso, nós continuamos na luta. Lula preso jamais aprisionará nossas ideias. A juventude brasileira, nesses quase dois anos de governo golpista, está sentindo na pele todos os retrocessos do governo na lateral. Não tem mais acesso à educação, não tem emprego, não tem mais direito à moradia. E é por isso que o Levante Popular da Juventude, junto com a Frente Brasil Popular, está construindo o Congresso do povo brasileiro, porque acreditamos que é agora que precisamos debater com o conjunto da sociedade, quais são as raízes dos nossos problemas e como vamos superá-los coletivamente. E aí, para encerrar, queria dizer que Lula é nosso candidato, continuará sendo nosso candidato, porque ele representa a esperança de um possível futuro para a juventude brasileira. E aí, queria convocar aqui vocês, para me ajudar a puxar uma palavra de ordem, que é a seguinte, Lula livre não tem prova, não tem crime. Pode ser? Vamos lá? Lula livre não tem prova, não tem crime. Lula livre não tem prova, não tem crime. Lula livre não tem prova, não tem crime. Muito obrigado, boa noite. Peraí, caminhão de som, dá uma paradinha aqui, os companheiros aqui da imprensa, a alternativa, a imprensa da classe trabalhadora, precisa descer um pouquinho. Pessoal da TVT. Aí uma salva de palmas para a TVT, TV dos Trabalhadores, que está cumprindo o nosso ato desde o início da tarde. E com isso, abaixa a rede Globo, o povo não é povo, abaixa a rede Globo, o povo não é povo. É isso aí, que coisa bonita a nossa militância da liberdade, a nossa militância pelos direitos, a nossa militância Lula livre. É isso aí, está bonita a nossa caminhada aqui, Tom Bernardo do Campo, mostrando. Isso, caminhão pode ir agora devagarzinho. Vamos indo e está aqui com a gente, a nossa presidenta do sindicato dos professores do Estado de São Paulo, que não dá trégua para aquele golpista chamado Alckmin, aquele picolé de chuchu que mente para o povo o tempo inteiro e vai fazer uma grande saudação aqui na nossa mobilização, a nossa companheira Bebel, presidenta da PESP. Vamos lá, Bebel. E o caminhão, vamos seguir, o caminhão. Boa noite, companheira Aida. Vamos dar uma noite para o presidente Lula. Cantando, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Boa noite, presidente. Como está? Boa noite, presidente. Como está? Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Como está? Sabe por que é importante nós fazermos esse cumprimento? O que é que ele nos disse aqui no último dia sete? Ele nos viu há um mês atrás. Ele nos disse o quê? Que nós somos os seus pés, as suas pernas, os seus braços e a sua voz. E cada um de nós somos as mulheres Lulas e os homens Lulas. Por isso, é muito importante e eu quero parabenizar o sindicato, os megalógicos, o ABC, todos os sindicatos que estão compondo essa parciata. E dizer o seguinte, a defesa do presidente Lula é a defesa da garantia da democracia neste país. Porque nós estamos num estado de recessão, um estado em que a lei vale para uns e para outros não. Por isso, é muito importante nós fortalecermos nossa luta em cada canto. A P.O.F., por onde eu vou, eu dou a boa tarde e o bom dia ao presidente Lula. E grito Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Porque não há provas, não há nada que possa condenar. Ele é condenado porque incluiu milhares de pessoas, tirou da pobreza, estudantes nas universidades, avançou. Nós, professores, podemos dizer muito, avançou muito na educação. E nós precisamos de Lula de volta. Eleição sem Lula é fraude! Primeira opção, Lula! Segunda, Lula! Terceira, Lula! De volta ao nosso companheiro Lula para governar o país. Um forte abraço, companheirada! Deus cumprimentos! Cabeça! Cabeça! Eleição integral! É a nossa luta, é pela recuperação da democracia do nosso país, pelo direito ao emprego. Presidente Lula só tem uma razão para estar preso. É porque lidera as pesquisas, porque ele é contra vender a Petrobras, porque ele é contra entregar o Banco do Brasil, porque ele é contra entregar a taxa econômica, porque ele não quer que as montadoras impostos por todos da China tirarem emprego no povo brasileiro. Então é por isso que vocês que estão aí no bar, é importante lutar, porque senão vai perder o emprego e não vai poder lá tomar a cervejinha aqui no bar da esquina, não vai poder lá estar na academia do jeito que vocês estão. Quando o presidente Lula foi presidente, todo mundo nesse país estava bem, não tinha ninguém desempregado e nenhuma família, não tinha gente ocupado nas calçadas, todos os empresários estavam vendendo e ganhando dinheiro. Nosso país tinha rumos. Essa luta é uma luta pela recuperação da felicidade do nosso povo. E a nossa luta é pelo direito de ser feliz. A nossa luta é para não ter mais ninguém desempregado e nenhuma família. A nossa luta é para ver o Brasil ser respeitado no mundo como ele já foi. E para isso, nós precisamos estar nas ruas para garantir a liberdade do presidente Lula. O presidente Lula não vai ser livre para essa que diz que é justiça, mas não é justiça não. É esse povo culpista de ser dos interesses internacionais, das multinacionais, dos Estados Unidos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós defendemos o povo brasileiro, nós defendemos o nosso país, nós defendemos o emprego. Chega de ver gente desempregado, chega de ver gente dormindo nas calçadas das cidades desse país. Chega, então, Lula livre! Viva a democracia! E falei, quem é que vai falar agora aqui? Fazer uma saudação. Tá bom! Tem? Luizinho está sem voz aqui, né Luizinho? Luizinho, nosso grande companheiro, liderança. Ele é o presidente estadual da nova central sindical. Companheiro nosso guerreiro. Sempre junto com a gente. Sapão, quer dar uma saudação aqui, nosso querido Sapão, nosso companheiro metalúrgico aqui de Santo André, parceiro da gente na luta. Vamos lá, Sapão! Um abraço aqui ao povo, uma saudação. Obrigado, Sérgio. Uma boa noite aqui a todos, trabalhadores, trabalhadoras presentes neste momento. Mas também, quer não dizer, uma boa noite para meus desempregados, que em função desse governo de recessão que saiu, eu tenho certeza que aqui entre vocês tem vários desempregados. Companheiros, hoje, 30 dias da prisão do nosso sempre presidente Lula, normalmente, quando se faz aniversário de uma boa coisa, seja de 30 dias, de um ano, de 10 anos, é algo para comemorar. Mas hoje é o momento da gente refletir, refletir nessa prisão injusta do presidente Lula, uma prisão anticonstitucional, que faz golpe, faz parte de um golpe contra a classe trabalhadora, contra a população mais carente desse país. E eu acho que nesse momento, companheiros, além de nós exigirmos a democracia de verdade, que é a liberdade do presidente Lula, que é o direito dele poder concorrer às eleições aí e às pesquisas, mesmo com tudo que estão querendo fazer com ele, coloca sempre ele em primeiro lugar, inclusive aqui no estado de São Paulo. Mas mais do que eleger o presidente Lula, presidente desse país, companheiros, nesse ano também de eleição nós temos que repetir, porque não vai adiantar só eleger o presidente Lula e colocar um monte de cobra junto com ele. Nós temos também que fazer uma reflexão para deputado federal, para deputado federal, para governador, para senador, votar em quem tem compromisso com a classe trabalhadora e com os trabalhadores. E agora é o momento da gente dizer, aqueles que votaram lá contra os trabalhadores, aprovando a terceirização, aprovando a questão da reforma trabalhista, e que queriam aprovar também a reforma da presidência, da presidência, vamos dizer, não eles. É o momento que a gente tem a nossa arma mais importante, que é o poder do voto. E agora, na hora do voto, que nós vamos dar um troco a essa elite que tirou nossos direitos. E a cada vez do voto, que nós vamos eleger, além do presidente Lula, nós vamos eleger uma bancada de deputados federais, uma bancada de deputados estaduais, de governadores e senadores, comprometido com a classe trabalhadora. E dessa forma, vamos buscar de volta todos os direitos que eles tiraram de nossos trabalhadores. E é dessa forma que nós vamos dar resistência a ser Lula livre, Lula presidente do Brasil. Obrigado, moradores e a todos. Bom, é isso aí, Sapão, que é diretor do sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, filiando a força sindical, está junto com a gente, com a CUT, com a Inter-Sinical, com a CTV, nesse ato bonito, simbólico, no berço da CUT, no berço do PT, no berço de onde saiu Lula como liderança operária e popular, mais importante da história do Brasil. Nós vamos ouvir agora o nosso deputado estadual, Metalúrgico, aqui de São Bernardo, o nosso querido companheiro, Barba! Boa noite, companheiros e companheiras! Vocês vão me avisar aí dos filhos, aí quem tem, aqui na Marechó, já conhece como é que funciona a passear. Companheiros e companheiras, hoje está fazendo um mês da resistência contra a prisão do presidente Lula. Resistência colocada por uma prisão que é uma perseguição política. Haja visto que começa hoje, presidenta Gleis, lá na segunda turma do nosso STF, do STF da burguesia, que não é nosso, começa o julgamento de um recurso do presidente, da defesa do presidente Lula. Por que que começa este julgamento? Porque não foi escoltado, em segunda instância, no TRF4, lá do Rio Grande do Sul, todos os recursos que o presidente tinha direito de fazer. Então, o Fachin, que já vota pela prisão do Lula, foi obrigado a mandar um voto eletrônico, um voto virtual, na segunda turma do TRF4. E começa com a pressão da grande mídia, dizendo que a segunda turma não pode garantir a soltura do presidente Lula. Por que que eu estou falando isso? Que pode ser que o do STF, a segunda turma, autorize uma soltura do presidente Lula. É uma pequena chance, é muito pequena. Mas se autorizar, já nos mostra, Sérgio Nobre, uma vitória, uma vitória dos trabalhadores, das trabalhadoras, e daquilo que o Poder Judiciário, junto com a Polícia Federal, junto com a Rede Globo, junto com os partidos de direita, tiveram o preço de fazer, sem esperar importar, todos os recursos do presidente Lula. Portanto, hoje, esses 30 dias que está fazendo da prisão do presidente Lula, é um momento importante. E são atos do Brasil inteiro para dizer Lula livre, Lula presidente. Dali os trabalhadores e trabalhadoras da Góia, que com certeza serão atacados pela reforma trabalhista, aprovado por 296 deputados, que são canárias, representantes dos empresários, que votou contra o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, esse ato aqui, essa caminhada aqui na Marechal, agora, e parabenizar até o dono aqui, que não fechou a loja, não ficou com medo, que está aqui uma passeada pacífica, em defesa do presidente Lula. Lula livre! Lula inocente! Lula presidente! Boa noite, presidente! Boa noite, presidente! Boa noite, presidente Lula! E a luta continua, companheiros. Muito bem, Marra. Vocês ouviram o safão dos metalúrgios de São Paulo André, que falou para prestar atenção em quem elas vão votar em outubro, né, gente? A pergunta é fácil para fazer para o candidato. Você apoia a liberdade do Lula ou não? Essa é a pergunta. Por isso que nós vamos chamar agora o representante do diretor municipal do PSOL aqui de São Bernardo, do Pedro Alexandre, que é o partido que está conosco nessa luta pelo direito democrático do Lula a se apresentar como candidato a presidente do Brasil. Lula livre! Vamos lá, Alexandre, rapidinho. Boa noite, companheirada! Queria saudar a todas e todos que estão aqui presentes e pedir para vocês me acompanharem em um grito. É isso aí, companheirada. Eu quero em nome do pessoal aqui de São Bernardo e em nome de todos os companheiros. Eu vou saudar a todas e todos que estão aqui presentes hoje. Eu vou dizer que ele é solidário com o ex-presidente Lula, né? Nós estamos ao lado de todos os que lutam pelo direito de Lula ser candidato e pela liberdade do presidente, por entender que essa ponderação contra o presidente é puramente um jogo da burguesia para tentar calar tudo aquilo que não seja, que não jogue o jogo deles, né? Então, podem contar conosco, estamos ao lado do presidente, estamos ao lado de todos os companheiros que se propuserem a lutar pela democracia. O pessoal, assim como outras forças da esquerda, tem visitado a própria presidência, nós vamos fazer o debate eleitoral da melhor forma possível, mas entendemos que se o povo julga que o presidente Lula é uma opção, o povo tem o direito de votar no presidente, no próximo presidência eleitoral. Estamos juntos. Marielle Franco! Marielle Franco! Obrigado, companheirada. Boa noite. Espera aí, minha gente. Vamos lá. Vamos parar o caminhão, para o caminhão, para o caminhão. Vamos juntar bem compacta a nossa passeata, para sair aquela foto. Estamos precisando de uma passeata compacta, por favor, aí no fundo da passeata. Vamos juntando, vamos parar o caminhão. Os companheiros que já falaram que quiserem descer, podem descer, que ajudem aqui no equilíbrio do caminhão, por favor. Vamos lá, Sérgio Nobre. É isso aí, Julinho. Então nós estamos compactando aqui para fazer a nossa foto, da nossa manifestação, bonito. Então, enquanto a gente está organizando aqui, está aqui o estulcar, vai arrumar a foto. Está bom aqui? Então eu vou mandar um pouquinho. Ali no farol, ali no farol nós vamos parar, tá, motorista? Vamos devagarzinho, vamos parar no farol. Ali a gente vai dar uma paradinha para a gente fazer a foto aqui, da nossa manifestação, que está muito bonita. Porque não está pegando o povo ali, que está de fora da esquina. Vai mandar um motorista no farol ali, naquela faixa de pedestre. Você dá uma parada ali, motorista, onde está a viatura ali, da nossa guarda municipal. Que, aliás, eu já quero agradecer, viu, nossa guarda municipal pelo apoio, por ter segurado o trânsito para a gente. É muito importante. Nossa manifestação, que é uma manifestação pacífica. Quero cumprimentar e saudar os trabalhadores que estão aqui nas lojas da nossa marechal. Que tem a pouco, né, companheirada? O salário está ruim, né? Então precisamos lutar para melhorar o salário. Que é o povo trabalhador que está lutando pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores. E eu já queria chamar aqui, que nós vamos parar ali. Estamos chegando perto da matriz, que é onde nós vamos fazer a fala final do nosso ato. E eu queria chamar um companheiro aqui, que é um companheiro guerreiro nosso. Companheiro parceiro de todas as lutas da classe trabalhadora. Parceiro da CUT, esse companheiro que é bancário. Lá da Bahia, da Terra Boa, lá de Salvador. O companheiro Adilson, que é presidente da CTV, central parceira da CUT e da Luta dos Trabalhadores. Que está aqui com a gente para fazer aqui uma grande saudação à nossa militância do estado de São Paulo e da região do ABC. Com vocês, companheira Adilson, presidente da CTV. Obrigado, Sérgio Lopes. Boa noite, companheirada! A gente tem acordado um tanto desmorteado com o clima hostil que se montou no Brasil pós ruptura democrática. É verdade que a gente acorda com o nó na garganta e com a dor no peito, profundamente triste por tamanho e impunidade que se bate o gol contra o maior líder político da nossa história. O presidente Lula inaugurou uma condição nova para o nosso povo. Tirou o país da condição de uma nação subalterna aos interesses do imperialismo norte-americano. Foi com o Lula que vimos crescer o nosso país ao ponto de nos encontrarmos ao final de 2014 com uma das menores taxas de desemprego do planeta. Parou! O golpe, argumentado pela classe dominante, que contou com o apoio da mídia golpista, da polícia federal política e desse judiciário desavergonhado. Desavergonhado porque, se não bastasse também a tragédia assaltar a nação, vejam vocês o que diz o ministro Barroso no dia de hoje. Ao invés de exercer o seu papel, de salvaguardar os direitos da constituição, a presunção da inocência, o direito ao trânsito julgado, ele agora tomou partido com a vida política do nosso povo, quer governar o país, ele disse que tem que fazer a reforma da presidência. Esse canalha, esse canalha, esse canalista, e isso não diz respeito ao seu papel quanto um ministro da Suprema Corte. Mas a gente sabe que essas forças autoritárias que tomaram o país de assalto, que elegeram o Congresso mais penal da história, no público, lamentavelmente, querem liquidar o país, insiste na condução do presidente preso, porque se garantidas as condições pelo Superior Tribunal Eleitoral, ele sai de admitir que mesmo preso, Lula é eleito no primeiro turno, ele é a maior liderança, é Lula que pode conduzir o país ao novo curso. É por isso que é fundamental a unidade da CUT, da CPB, da Intersindical, das Centrais Sindicais, dos Movimentos Sociais, do Campo Democrático Popular. Nós vamos seguir incansavelmente defendendo, lutando, para que o presidente Lula seja livre e tenha o direito de ser candidato. E precisamos compreender da importância, mais do que nunca, da unidade das esquerdas. Nós precisamos conduzir o país a um projeto que aponte como caminho a retomada do desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego. É questão central. E essa corja que tomou o palácio do Planalto de Assalto não tem interesse nenhum em melhorar a condição de vida. Quando o Estado se dissolve, o retrato é o caos social. Aquilo que se viu na praça de Paissão Du, quando a queda daquele prédio, é o sintoma da chaga de um governo que caminha profundo do poço e que nós não podemos aceitar. Só é um caminho, Lula livre e a unidade da classe trabalhadora. Vamos à luta até a vitória! É isso aí, uma grande salva de palmas ao nosso companheiro Adilson Guerreiro, presidente da CTV. E agora eu queria chamar para falar desse companheiro guerreiro da nossa central. Esse companheiro que é bancário de São Paulo, que é o presidente da maior central sindical brasileira, o presidente da quinta maior central sindical do mundo. E que é orgulho da classe trabalhadora na luta contra o impeachment, contra o golpe, pela liberdade do presidente Lula, companheiro Wagner Feitas. E quem não pode ir com a fulmiga? E quem não pode ir com a fulmiga? Eu quero agradecer muito a presença do MTST, dos movimentos sociais aqui presentes conosco, dessa juventude extraordinária na luta, presidenta Glaze, das mulheres que são absolutamente protagonistas nessa luta no Brasil. E do movimento sindical organizado em torno da CUT, da CTV, da Intra Sindical, da Força Sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos, do ADC, terra sagrada, terra do Lula, verso do sindicalismo budista brasileiro. Gente, nós temos que dar alguns recados para o Brasil aqui, e é importante que eu esteja aqui falando, gravando e ao lado da presidenta Glaze. Decisão da CUT nacional na sua reunião de executiva feita há 15 dias. A CUT orientará a todos os seus militantes que vivem ao tempo do PT de que não tem plano B. O candidato da CUT é Lula! 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 E vamos com ele até o fim! Cada militante CUTista que milite nos seus partidos políticos, fundamentalmente no PT, nós entendemos que a resposta que nós temos que dar a esses golpistas tem a candidatura do presidente Lula. Não adianta a grande mídia querer inventar plano A ou plano B para os trabalhadores, para o Brasil, na classe operária, para aqueles que precisam de Estado, para aqueles que querem um país governado para todos, como foi feito, a única alternativa é Lula. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Quanto à revolução importante de nós, nós queremos defender a democracia e queremos convidar a sociedade brasileira a puxar uma grande discussão nacional contra a violência. O que está acontecendo no Brasil, esses atentados fascistas têm que parar. O fascismo é o regime político que exclui os direitos individuais e coletivos. Isso significa que o fascismo é o regime político contra as trabalhadoras e os trabalhadores. Nós queremos que a sociedade tome para si essa enfrentada de ir contra a violência, porque a violência é ruim para todos, mas muito pior para nós que produzimos. E o terceiro recado, além de Lula livre, o povo brasileiro tem uma cultura de manifestação, de mobilização, de participação política. Não foi à toa que nós criamos o maior partido de esquerda do mundo, a maior central sindical da América Latina, uma das maiores do mundo. Mas o povo brasileiro tem um jeito de dar resposta à presidenta Greiva, para a burguesia, para os golpistas. E, normalmente, o jeito que ele tem de dar resposta é nas urnas. É nas urnas elegendo os candidatos e candidatas da classe operária. Por isso, eu queria colocar a eleição de 2018 no centro da conjuntura política. Nós temos que dar um calabouca nesses golpistas, elegendo candidatos de esquerda, elegendo candidatos do PT, do PCdoB, do PSOL. Olha bem! As últimas pesquisas demonstram que só o PT tem 20% do eleitorado brasileiro. Isso significa que só o PT tem condição sozinho de eleger mais de 100 deputados federais, eleger uma pancada de senador e senadora, eleger governador e eleger Lula presidente da República, para votar esse país dos eixos. Portanto, militância cultista, petista, vamos para as ruas discutindo a liberdade de Lula e a vitória das eleições. E por que nós queremos o Lula livre, mas quando todos atendamos da CUT, inocente nosso presidente? Porque só ele está dizendo que vai fazer o referendo devocatório da reforma trabalhista. O trabalhador só vai ter emprego se tiver Lula presidente. A nossa previdência só vai continuar pública se tiver Lula presidente. professora Bebel, a educação só vai ter recurso se tiver Lula presidente, porque ele não vai entregar o pré-sal para as internacionais e vai investir em educação e saúde. Lula presidente, não é só porque ele é um preso político que é o nosso líder, não é. É porque interessa a classe trabalhadora, que tem mais de 14 milhões de desempregados. Nenhuma, nenhum sindicato consegue fazer reajuste salarial em nenhuma das categorias. Desde que Lula e Dilma saíram, os sindicatos só fazem reajuste de salário abaixo. E não é por falta de luta dos sindicatos, e sim por conta do golpe, que foi o golpe contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Esse é o nosso discurso, esse é o nosso papel. Lula livre, presidente, nós temos a defesa da democracia, e nós temos que ganhar as eleições, deixando claro que o povo brasileiro vai dar a resposta a esses golpistas. E nós vamos, com Lula livre, presidente, voltar a ter alegria em um Brasil que seja forte, um Brasil que seja para todos, e um Brasil que seja desenvolvido. Valeu, gente! E nós temos aqui diversas lideranças do movimento social, dos partidos políticos. É uma pena que a gente não consegue dar a voz a todo mundo que está aqui. Mas tem um partido muito parceiro da gente, que está com a gente nessa luta já há vários anos pela democracia contra o golpe exemplar. que vai fazer uma breve saudação, porque a gente tem ainda algumas lideranças para falar, é importante aqui na nossa mobilização, mas não podia deixar de falar o nosso companheiro aqui, representando o PCO. Companheiros, queria saudar a todos aqui, a direção do PT, os companheiros de outros partidos que estão na luta contra o golpe, o sindicato de São Bernardo, onde está o foco da luta e da resistência contra o golpismo, e dizer, em nome do Partido da Causa Operária, que nós, ontem, tivemos uma reunião da direção nacional do Partido da Causa Operária ampliada, e nós decidimos que o Partido da Causa Operária vai apoiar até o fim a candidatura de Luiz Inácio Lula, presidente do Brasil. Nós queremos dizer que o golpe que roubou 50 milhões, 54 milhões de votos da Dilma, colocou o Lula na cadeia, porque eles não vão permitir a progressão na situação política por dentro das instituições, vai ter que ser por fora e na rua. E por isso, para construir o nosso slogan do Partido da Causa Operária nesse momento, É Lula ou Mata? É Lula ou Mata? Nós temos que garantir que ele siga o Lula e o Lula como candidato pelo único golpe de Estado nesse momento. É isso aí, motorista do caminhão, só um minutinho, não, paradinha aqui, só um minutinho, para a gente organizar ali o nosso povo. E aqui vai falar agora o nosso companheiro, que é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, esse companheiro muito conhecido de todos nós, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, prefeito nota 10 de São Bernardo do Campo, orgulho da classe trabalhadora, o nosso companheiro Luiz Marinho! Boa noite! Meus companheiros, companheiras, é das boas-vindas, completar a nossa presidenta do PT, Gleice Hoffman, nossa querida senadora, aqui conosco, vai falar já já com vocês, comentar o Vagnão, nosso grande presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Bracken Freitas, presidente da nossa querida Centraúrgica dos Trabalhadores, comentar a juventude e pedir paciência para os companheiros que estão nos carros, aqui já já vai liberar, vocês vão poder passar tranquilamente, mas é importante que a gente registre hoje. Hoje, 30 dias de uma prisão injusta, uma prisão política no país. O presidente Lula só fez o bem para esse país e para o nosso povo. Portanto, meus companheiros e companheiras, aqui, o presidente Lula mandou um recado hoje pelo Frei Leonardo Doff, e disse o seguinte, que ele é candidatíssimo ao presidente da República, que o povo vai poder escolher quem deve dirigir o grande sonho com você. Porque se provarem para ele, se te trouxerem um papel, qualquer que seja, um papel provando que ele cometeu algum crime, que ele se retira do processo e fica quieto para cumprir sua pena. Agora, o que está muito claro é que nós exigimos Lula livre, porque o Lula é inocente acima de tudo. Portanto, eu queria aqui chamar vocês. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula inocente! Lula inocente! Lula presidente! Lula presidente! É mais uma coisa, meus companheiros e companheiras. O Lula disse há trinta dias atrás aqui, que ele seria cada um de nós, nós seríamos, cada um de nós seríamos Lulas, e as Lulas por esse país afora. Portanto, vamos gritar aqui em coro, eu sou Lula! 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 E é importante que a gente saiba que a grande derrota ao golpe, nós vamos dar nas turnas, nas eleições de outubro. Porque nós podemos derrotar o golpe nas eleições presidenciais, e temos que derrotar o golpe nas eleições para governadores dos estados, para deputados estaduais federais, para senadores da República. E aqui vale olhar os partidos que estão conosco. Não estou falando somente do PT, não. Ou estou falando do PCdoB, ou estou falando do PSOL. Estou falando de companheiros e companheiras, de partidos que têm responsabilidade para a luta popular democrática nesse país. que representa o grande sonho da geração da oportunidade de geração de empregos, que representa a juventude negra na periferia, que representa as mulheres, que representa a cuidade LGBT, e que representa acima de tudo os sonhos dos desempregados e empregadas. Porque nós geramos 22 milhões de empregos daquela Senada, e eles já destruíram mais 14 milhões de 2015 para cá, portanto, pelos companheiros e companheiras. Lula livre! 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 L nosso ato e é com grande orgulho com grande orgulho que nós vamos chamar aqui para fazer uso da palavra essa companheira guerreira que veio lá do estado do Paraná ministra nota 10 do governo da presidenta Dilma, do presidente Lula e que é presidenta do nosso partido dos trabalhadores, essa guerreira, Tracy Hoffman Boa noite companheiros e companheiras 30 dias que nós estamos aqui 30 dias que nos tiraram da convivência com o presidente Lula e nós estamos aqui novamente em São Bernardo do Campo com uma passeata bonita, em solidariedade ao nosso presidente, mas também mostrando que nós estamos em luta que Lula não fará parte da invisibilidade que Lula não fará parte do esquecimento que Lula não ficará esquecido pelo povo brasileiro nem pelos seus companheiros são 30 dias que nos separam daquele dia doloroso tenho certeza que muitos de vocês estavam lá no sindicato metabólico com a gente o dia doloroso dia em que o presidente Lula resolveu cumprir o seu mandato e fez isso pensando no povo brasileiro fez isso pensando na luta e na responsabilidade que ele tem com esse país são 30 dias de uma prisão injusta e ilegal ilegal porque não permitiram ao presidente Lula que quer cumprir o seu direito de recorrer com todos os recursos que ele tinha direito no TNF4 nós não tivemos o trânsito e julgado da sentença do Lula nem do segundo grau que mandou o prender injusta porque a sentença de segundo grau não foi fundamentada quando o Supremo Tribunal Federal decidiu lá em 2016 dizer que as pessoas poderiam ser presas por decisão de segundo grau ele também disse que essa sentença precisava ser fundamentada qual o risco que Lula oferecia à sociedade se ficasse solto qual o risco que Lula oferecia aos seus processos se ficasse solto nem o risco não oferecia risco à sociedade nem aos processos mas a pressa de Sérgio Moro de tirar Lula da convivência do povo brasileiro foi tal que ele não respeitou sequer a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à segunda instância e é por isso que nós estamos com dois recursos importantes que vão ser votados agora chegados agora até o dia 10 que é o julgamento eletrônico que diz respeito exatamente a isso a ilegalidade e a injustiça da prisão do presidente Lula nós temos expectativa como disse ele que o Supremo Tribunal Federal possa cumprir pelo menos a sua decisão a decisão de 2016 quando permitiu a prisão em segunda instância e falamos isso porque tem que demonstrar dia após dia a defesa de Lula que Lula está preso sem provas aliás sem a definição de um crime todos os dias o presidente Lula pergunta e nós perguntamos junto com ele qual é a prova ou quais são as provas que criminalizam o presidente Lula para ele estar encarcerado lá em Curitiba qual a prova até agora nós só temos a prova da inocência dele só a prova da inocência do presidente Lula não tem prova da culpa do presidente Lula por isso a gente fica tão revoltado tão indignado com o que está acontecendo são 30 dias de injustiça e de ilegalidade e é por isso que nós estamos aqui para mostrar para o Brasil para mostrar para o mundo o que está acontecendo e que nós não vamos admitir nós não vamos admitir a normalização da prisão do Lula nós não vamos admitir a indignidade do Lula e isso porque Lula representa uma luta Lula representa um legado quando nós defendemos o Lula não estamos defendendo só uma pessoa que aliás seria justo e necessário por essa pessoa ser inocente quando nós defendemos Lula nós defendemos um legado de conquistas do povo brasileiro Lula hoje simboliza a esperança a confiança desse povo e quer voltar a ter um Brasil que possa fazê-lo feliz eu estive visitando o presidente Lula na quinta-feira eu estive visitando o presidente Lula na quinta-feira eu acho que o caminhão podia parar um pouquinho aí a gente quer ir lá te falar eu queria só falar para vocês eu estive visitando o presidente Lula na quinta-feira e aí eu cheguei lá e perguntei para ele como está o presidente Lula eu esperava que ele falasse dele que ele estava bem ou não dignado ou não ele me disse assim eu estou desconjurado com a situação do Brasil desconjurado com a situação do Brasil foi para isso que tiraram a Dilma foi para isso que me prenderam para nós termos hoje 13 milhões de desempregados nós que geramos 20 milhões de empregos formais foi para isso que me prenderam para que o salário mínimo tivesse por dois anos consecutivos sequer o aumento da inflação quando por 11 anos nós fizemos aumento real do salário mínimo e demos as pessoas condições elas têm dignidade na vida foi para isso que tiraram a Dilma e foi para isso que me prenderam para nós termos hoje um milhão e meio a mais de pessoas abaixo da linha da pobreza nós que quando assumimos o governo tínhamos 23 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e entregamos o governo quando tiraram a Dilma por 9 milhões hoje eles têm 13 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza foi para isso que nos tiraram do governo e que me prenderam foi para tirar foi para ter que as famílias decidirem entre comprar comida e o garfo e cozinha que nos tiraram do governo e que me prenderam foi para não ter crédito para as pessoas comprarem bens de consumo essencial foi para parar o investimento o pacto que tanto emprego gerou Wagner tanto emprego gerou para a construção civil hoje tem a metade do valor que tinha quando a Dilma foi tirada do governo foi para isso que tiraram a Dilma e que prenderam o Lula eles estavam indignados eles assim sabe o que que me motiva a ser candidato e motiva a ser candidato é parar com a destruição do Brasil é mostrar para essa gente que nós fizemos sabemos fazer e vamos recolocar esse país no rumo do desenvolvimento novamente eu aprendi com o povo brasileiro que a gente pode acreditar no país e na grandeza do desenvolvimento do Brasil o que que essa gente está fazendo com o Brasil hoje nós temos todos os setores da economia indo para trás a indústria os serviços o comércio para que que tiraram a gente não disseram que iam melhorar o Brasil não disseram que tiravam a Dilma e iam melhorar e que prenderiam o Lula dizendo que era chefe de uma quadrilha que ia acabar a corrupção e melhorar o país e o que nós vemos é exatamente o contrário estão roubando o sonho e a esperança do povo brasileiro pois o Lula lá de dentro da polícia federal sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil sabe exatamente o que estão fazendo com esse país a destruição que estão impondo ao Brasil e é isso que motiva ele ser candidato novamente e aí as pessoas começam a perguntar mas o Lula pode ser candidato? o Lula está preso e aí começa também uma especulação da turma da direita da imprensa da mídia golpista a dizer que o Lula não pode ser candidato e que não vai ser candidato isso é mentira o Lula pode e vai ser o nosso candidato a presença e legalmente ele pode o Lula não está com os direitos políticos cassados a pessoa só tem o seu direito político cassado quando a sentença que condenou ela for também condenatória na última instância que é o Supremo Tribunal Federal até o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre o mérito dessa condenação de Lula Lula está no pleno exercício dos seus direitos políticos pode ser candidato inclusive se mantiver em ele lá na Polícia Federal e é isso que nós vamos fazer nós vamos escrever Lula em agosto como candidato do Partido dos Trabalhadores ele é o nosso candidato e é candidato expressivo de parceira expressiva da população brasileira e eu quero aqui dizer Marinho que eu respeito e nós respeitamos muito as candidaturas dos partidos que são nossos aliados nós não vamos esquecer nunca nunca a presença da Manuela Dávila e do Boulos naqueles dias fatídicos lá no Sindicato dos Metalúrgicos foram companheiros firmes companheiros que tiveram com a gente assim como os companheiros do PCO que falaram aqui como companheiros do PDT do PSB do PCB de outros partidos que tiveram a grande solidariedade ao presidente Lula nós temos uma aliança política não é uma aliança eleitoral pode ser uma aliança eleitoral não é uma aliança eleitoral pode ser uma aliança política e nós temos dito a essa aliança política que uma das coisas que nós precisamos lutar além da nossa democracia e da nossa soberania é que o direito de todas essas eleições não é o mesmo dele direito de disputar as eleições não é o direito dele como pessoa que está sendo questionado mas de parcer expressiva da população brasileira que já disse que nós temos que garantir e assegurar o direito dessas pessoas se manifestarem eleitoralmente e todos eles concordam portanto nós não estamos aqui fazendo uma disputa entre os de esquerda os de centro-esquerda nós queremos que todos possam apresentar suas candidaturas nós estamos falando de forma clara cristalina o que é ele e a gente entrará Lula em agosto contra o Estado primeiro porque Lula é consciente e uma pessoa que não tem direitos sim e uma pessoa que não tem direitos ainda mais estando em pleno gozo ainda mais estando em pleno gozo dos seus direitos políticos e segundo porque Lula é o preferido do povo brasileiro Lula tem sempre o nome do segundo colocado nas pesquisas eleitorais, por que nós não registraríamos Lula? Registramos sim pelo compromisso que nós temos com a população. Aí poderiam nos perguntar, mas vem a lei do ficha limpa, e aí vão querer impugnar a candidatura do Lula. Vão querer impugnar a candidatura do Lula, mas nós vamos defender o Lula na justiça eleitoral. E tem um artigo da lei do ficha limpa, que é o artigo 26, que diz o seguinte, que se tiver recurso com plausibilidade, a pessoa tem direito de concorrer às eleições, mesmo estando sob júdice. E os recursos que o presidente Lula tem apresentado têm plausibilidade. Até os seus adversários políticos reconhecem isso. O que é plausibilidade? Tem fundamento jurídico. Nós sabemos que esse processo que condenou o Lula não tem provas, não tem sustentação. E por isso ele vai ser questionado. Eu não tenho dúvidas que as instâncias superiores vão anular isso. E um dia Lula vai ser inocentado. É com base nisso que Lula pode disputar as eleições. E na eleição passada de prefeitos, 145 candidatos a prefeitos, olha bem, 145 candidatos a prefeitos disputaram a eleição, mesmo com o seu registro indeferido, por conta do artigo 26C. Eles estavam com recursos nas instâncias superiores e eram recursos plausíveis que lhes davam o direito de concorrer. Então, quando nós dizemos que temos certeza que Lula vai ser candidato, nós não estamos fazendo uma retórica política. Nós temos base legal para dizer isso ao povo brasileiro. Portanto, seria uma irresponsabilidade nossa se nós não assumíssemos, defendêssemos e viabilizássemos a candidatura do presidente Lula. Porque essa é a candidatura da esperança do povo brasileiro. Lula é hoje a pessoa, o candidato, que tem condições de fazer uma grande conciliação e pacificação nesse país. É hoje o candidato com capacidade de resgatar os rumos desse país, de consertar o Brasil, porque Lula conhece o país, conhece o seu povo, conhece as potencialidades e já fez um governo que exatamente deu isso ao Brasil. Por isso, companheiros e companheiras, não acreditem nas intrigas da imprensa, não acreditem nos seus articulistas, não acreditem naqueles que querem semear intrigas para dizer que Lula não pode ser candidato. Lula pode e vai ser. E aqui é, com todos nós que estamos nesse caminhão, a responsabilidade maior que nós temos. Porque é a responsabilidade com o povo brasileiro. Então, nesses 30 dias de injustiça, nós queremos dizer para você, presidente Lula, que nós estamos contigo, que nós não vamos arredar pé da sua defesa, que nós não vamos arredar pé da crença da sua inocência, e que nós não vamos abrir mão de pelo candidato a presidente do Brasil e o próximo presidente eleito para resgatar a dignidade do povo brasileiro. Esse é o nosso recado. É o nosso recado ao Lula, é o nosso recado a todos aqueles que estão nos ouvindo. E é essa resistência, é a presença de vocês aqui, que nos dá força a continuar. E como disse o presidente Lula, sejam vocês as minhas pernas, sejam vocês a minha cabeça, os meus braços. Eu sou uma ideia, e uma ideia não se prende. Por isso o Lula está aqui conosco. A ideia da justiça, a ideia de um país soberano, a ideia de um país para todos. Nós somos Lula, Lula livre. Queremos Lula presidente do Brasil. Viva o presidente Lula, viva o povo brasileiro. É isso aí, nossa presidenta, companheira Gleisi Roskman. Lula livre! Lula livre! Viva a democracia! Lula livre! E agora, para fazer aqui, o encerramento do nosso ato, esse companheiro, que muito nos orgulha, dando sequência, não é, Marinho? Uma longa trajetória, de liderança, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da luta pela democracia, pela justiça desse país, esse companheiro, que é trabalhador da Volkswagen no Brasil, e é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, companheiro, Pagrão! Valeu! Valeu, Barba! Mas primeiro eu queria fazer um pedido. Desculpa aí. Eu queria conversar aqui com os companheiros do MTST. Companheiro Valécio, que eu estive lá ontem, e eu queria que a gente falasse agora conjuntamente. Companheira Andréa, companheira Sandra, sem ter base em prova que nós voltássemos aqui do jeito que a gente fez essa caminhada. Só peço esse favor e a partir daqui a gente desse encaminhamento. Então isso tudo mostra Que é uma coisa urgente E isso tem causado A causa da população E começa a ligar É o representante E André Do jeito que a gente começou Nós vamos encerrar A unidade Da classe trabalhadora E depois a gente encerra isso Volta povo Volta povo Eu preciso falar com vocês só um pouco Eu preciso falar com vocês só um pouco Olhar com atenção A Constituição E a própria decisão Da Suprema Corte Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá Nesta Assembleia Nesta passeata O que nós estamos construindo Nesses 30 dias Não seria possível Não seria possível Se os movimentos Sociais E quando eu digo Movimentos sociais Movimento sindical Movimento por saúde Movimento por educação Movimento por moradia Movimentos Por todas as questões Por todas as questões De direitos Da classe trabalhadora Se não tivessem unidos Numa única luta E que estivesse representada hoje Não nas candidaturas Que as candidaturas Representam Em um determinado Porém Um momento Um posicionamento político Uma divergência política De A, B ou C Mas nós temos um único inimigo Neste país É aquele que mete bala No movimento social No movimento dos trabalhadores Sem teto No movimento Trabalhadores sem terra Nos trabalhadores Da luta urbana Que lutam por moradia É esta a questão Que está colocada agora Portanto O que nós estamos vivendo aqui No dia de hoje O que nós estamos vivendo E o que vivemos Há 30 dias atrás Com a passeada Que aconteceu O MTST Fez A partir Aqui Praça Brasil Não foi? Vocês saíram da Praça Brasil Quando o Lula É o que está acontecendo A unidade Que está acontecendo E o que nós estamos vivendo A unidade A unidade Dos trabalhadores Urbanos Junto Aqueles que trabalham Pela A unidade Daqueles Que sofrem A opressão Da sociedade Sofrem A opressão Da elite Que não nos quer Conduzindo a vida Política Desse país É a unidade que nos traz aqui Nesses 30 dias Portanto, companheira Eu passo a palavra pra ti E deu obrigado Pra nosso povo Não pra o teu povo Pro nosso povo Nossa categoria Companheiros e companheiras que estão aqui nesse instante Vai lá, Nuno MDSP Primeiramente agradecer Os companheiros por essa oportunidade E dizer que a luta Não vai cessar E quando a gente teve Primeiramente no sindicato Quando era grande marcha saindo da ocupação O povo semelhante São Bernardo Ali a gente decidiu junto Lutar pela democracia E é assim que vamos fazer Com o MDSP Não tenha régua Ou salto Lula Ou não vai ter sossego Não tenha régua Ou salto Lula Ou não vai ter sossego E dizer Que nesse momento Com esse impasse A gente não tem o tempo Cada um Sua ideologia política Isso é Ideologia Partidária Mas temos que caminhar Junto de mão dada Pra que a democracia Seja sarada Pra que o Lula Seja livre de novo E pra que ele Não represente Lula Foi um dos melhores Líderes Do povo Foi um dos nossos Melhores presidentes Então aqui O MDSP Reconhece Reconhece Por isso Vamos ficar na luta Resistindo Até quando for necessário E se precisar De endurecer A luta Nós vamos fazer No dia do sindicato A gente já estava preparado Pra ir pro enfrentamento Só que nós Decidimos Na colher O que o nosso Presidente Pediu pra fazer Que era sair pacificamente Então Com o movimento Não tenha rego Rosalto Lula Or não vai ter sossego Não tenha rego Rosalto Lula Or não vai ter sossego Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre André Valeu Companheiros e companheiras Nós não temos Uma luta fácil Aliás Nunca foi fácil Na marinha Nunca foi simples Nunca foi tranquila Nunca foi de paz Ela sempre foi A partir Da nossa vontade Do nosso desejo Mas o desejo De não lutar Por nós mesmos A gente luta Pelas próximas gerações A gente não luta Por nós mesmos A gente luta Por aqueles Que vêm depois de nós A gente luta Com a coragem E com a vontade Daqueles que querem Um país melhor A gente luta Com a coragem E com a vontade Daqueles que não Arredam o pé Da luta De quem quer fazer Desse país Um país Diferente Daqueles que estão Construindo agora Que país que está sendo Construindo agora É o país Do ódio É o país Onde você não pode Conversar Com seu primo É o país Onde você não pode Conversar com seu irmão É o país Onde você não pode Discutir política É o país Onde você entra Num bar É o país Onde você vai Pro campo de futebol É o país Onde você vai Pra qualquer canto E você não pode Discutir política Você não pode Argumentar O que você Pensa Do mundo Diferente O qual Que é o mundo Que nós queremos É o mundo De paz É o mundo De tranquilidade É o mundo Onde as pessoas Tenham direitos Infelizmente O país Que está sendo Construído agora É o país Em que você Não tem Direito nenhum Você É uma massa De manobra Mais do que isso Você é uma Mercadoria Você passa a ser Um produto A ser vendido Você na fábrica Não interessa mais Você não é um ser humano Você passa a ser Aquilo Que a fábrica Pode produzir De você O maior lucro Possível E não só a fábrica Ou o comércio Ou qualquer lugar Que você trabalhe E você torna Se você Uma mão de obra Descartável É essa colocação Que está se fazendo Você Enquanto lutador Por moradia Essa moradia Que você não tem acesso Essa moradia Que é um privilégio Privilégio de poucos Que tem direitos Que você não tem Essa moradia Que você não quer Acessar Essa moradia De que outros Têm O direito De explorar Aquilo que você não tem São essas questões Que nos unem São essas questões Que colocam A classe trabalhadora Urbana E do campo No mesmo canto No mesmo lugar Agora nesse instante E o que significa isso Nós temos hoje O maior representante Dessa luta Por esses direitos Agora aprisionado E não é a prisão dele A prisão dele Significa que você Você companheiro e companheira Que luta por esses direitos Você pode ser preso A qualquer instante Ou lutar por esses direitos Porque se podem prender O maior lutador Por esses direitos Podem prender Qualquer um de nós Se intimidam vocês Por lutar por esses direitos A partir da prisão Do companheiro Lula É essa a referência Que querem com a prisão Do companheiro Portanto O que nós fazemos hoje Não é lutar Não é se indignar No 30º dia Da prisão Do companheiro Lula É se indignar Do 29º Do 30º Do 31º Até o dia Que ele esteja na rua Livre Solto Desfundindo As suas ideias Explicitando As suas ideias Defendendo o seu direito De colocar Que país Que mundo Que ele defende É isso Como qualquer companheiro Como qualquer outro Trabalhador E trabalhadora Desse mundo Desse país Isso é defender A democracia Não a democracia Daqueles que tentam Nos intimidar Através Da arma Através Da intolerância Através Do ódio O que nós estamos colocando É o direito democrático Do companheiro Lula Que está livre Através Da sua competência Da sua capacidade E Discutindo Claramente De que ele É vítima De uma injustiça Injustiça Não contra ele Mas contra Todos e todos Trabalhadores Milhões e milhões De brasileiros Que defendem Aquilo que ele Por 40 anos Sempre defendeu Muito obrigado A cada companheiro E companheira Que nos acompanhou No dia de hoje E que nos acompanhará Nessa luta Da pipa Lula livre Muito obrigado A cada companheiro Cada companheira Guerreira Eu queria Agradecer A toda Nossa militância Os sindicatos Aqui da nossa região Todos os sindicatos Que mobilizaram O povo O movimento social Tem aqui O movimento Dos trabalhadores Contra a corrupção Contra a democracia Da frente Do Brasil Portular Outros movimentos Que não puderam Aqui fazer uso da palavra Porque é muita gente Representativa E dizer Que a luta Pela liberdade Do companheiro Pela democracia No nosso país Continua A central única Dos trabalhadores É isso aí As centrais sindicais Tem um calendário De atividade De mobilização Que nós vamos divulgar E é assim A nossa luta Todo dia Uma atividade Ocupando as ruas Conversando Com cada companheiro No local de trabalho Na escola Na escola Nos bairros E é assim Que nós vamos recuperar A democracia No nosso país Vamos dar uma boa noite Aqui pro nosso presidente Como nosso povo Como nosso povo faz Em Curitiba Todo dia Nosso companheiro Nossos companheiros Oito horas da manhã Vai lá em frente O prédio da PF Que dá Bom dia presidente E a noite vai Nosso povo lá Às seis horas da tarde Em ponto E boa noite presidente Então agora É o nosso boa noite De São Bernardo Que nós vamos levar Para o nosso presidente Vamos lá Um Dois Três Boa noite Presidente Pura Libre 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 O que é isso?